Olá, tudo bem? Financiamento da casa própria indexado ao IPCA. É bom se você for liquidar antecipadamente. Esta afirmação está correta ou não? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo aqui no meu canal e ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Então, para responder aqui a essa pergunta, se o financiamento indexado ao IPCA é bom, se você for liquidar antecipadamente, eu vou retirar aqui alguns dados do simulador habitacional da Caixa para fazer os cálculos no Excel. Aqui no simulador habitacional da Caixa, a Caixa recentemente acrescentou alguns gráficos aqui no final. Então, eu vou retirar os dados relativamente a esses gráficos para a gente refazer esses gráficos. Então, o valor do financiamento vai ser de R$ 300 mil. O prazo da amortização vai ser de 360 meses. A taxa de juros utilizada nessa simulação vai ser de R$ 3,95 para o indexador IPCA e vai ser de R$ 8,50 para o indexador TR. E o IPCA utilizado para fazer a simulação, a variação anual do IPCA vai ser de 3,80% ao ano. E a TR hipotética utilizada vai ser de 0% ao ano. E o sistema de cálculo vai ser o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. Então, aqui eu já tenho uma planilha com os dados retirados lá do simulador da Caixa. O valor do financiamento R$ 300 mil, o prazo em meses R$ 360 meses, a taxa do indexador IPCA R$ 3,95, a taxa do indexador TR R$ 8,5% ao ano e o IPCA anual para efeito de simulação, 3,80% ao ano. Então, aqui eu já tenho alguns dados compilados, retirados de algumas planilhas de simulação, onde no sistema do IPCA, ao longo de todo o contrato, o mutuário pagaria R$ 808.273,30 relativamente à soma de todas as parcelas. Ao passo que no sistema indexado pela TR, ele pagaria R$ 709.464,26, também relativo à somatória de todas as parcelas. O que dá uma diferença a mais no caso do IPCA, ficaria mais caro no caso do IPCA, o valor de R$ 98.809,04. Agora, é interessante observar aqui a diferença entre uma parcela e outra. Na primeira parcela, seria de R$ 1.897,35 pelo IPCA e seria R$ 3.028,96 pela TR. Uma diferença a menos, no caso do IPCA, de R$ 1.131,61. E aqui do lado eu tenho a diferença acumulada. Então, vamos ver aqui. Essa diferença, ela vai sendo calculada prestação a prestação. Então, vamos ver aqui em relação à diferença de cada prestação. Então, na primeira prestação, eu já tenho aqui essa diferença e agora eu vou calcular o acumulado e vamos ver até onde que vai essa vantagem aqui em relação ao IPCA. Bom, então aqui, olha, na prestação de número 128, a diferença agora passou a ser a favor da TR. Mas só que no acumulado das diferenças, eu estou com uma vantagem ainda aqui para o IPCA. Vamos ver até quando que essa vantagem do IPCA, ela prevalece. Bom, ela prevalece até a prestação de número 256, ou seja, de 300 prestações até a prestação de número 256, a vantagem acumulada estava a favor do IPCA. A partir da prestação de número 257, a vantagem acumulada, ela passou a ser a favor da TR e foi até o final do contrato a favor da TR. Ok? Agora, o que me parece é que essas pessoas que estão falando aí que é vantajoso você utilizar o sistema do IPCA, se você for liquidado antecipadamente, aí com 5 anos ou com 10 anos, eu já vi falar de 5, já vi falar de 10, o que me parece é que essas pessoas estão olhando basicamente para vantagem em relação à diferença na parcela. Só que eles estão esquecendo que o saldo devedor é corrigido pelo IPCA. E esse saldo devedor no sistema do IPCA, ele cresce. Ao contrário do saldo devedor pelo sistema da TR, que ele é sempre decrescente. Então, a gente tem que olhar as duas pontas. Eu tenho que olhar a diferença que eu ganho no valor da prestação e a desvantagem que eu tenho ao liquidar um saldo devedor maior devido à correção do IPCA. Então, a gente tem que olhar as duas coisas. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, aqui nessa planilha, aqui na primeira parcela, eu tenho uma vantagem de R$ 1.131,61 devido à parcela ser menor. E tem uma desvantagem de R$ 933,85 devido ao saldo devedor ser maior. Mas, na diferença, eu fico aqui com uma vantagem de R$ 197,76. Ou seja, no cômputo dos dois fatores, diferença de prestação e diferença de saldo devedor, eu tenho uma vantagem de R$ 197,00 porque o valor do IPCA está menor. Então, quando essa coluna aqui estiver em vermelho, significa que o IPCA está menor. Então, vamos ver até quando que isso vai prevalecer. Vamos lá. Bom, então aqui até a prestação de número 62, realmente eu tenho uma vantagem pelo sistema do IPCA, que dá aproximadamente 5 anos. Então, se eu quitar aqui com 5 anos, eu vou ter tido uma vantagem. Agora, nota o seguinte, que essa vantagem, no prazo aqui de exatamente 5 anos, ela é muito pequena. Então, essa vantagem aqui que eu estou tendo, ela é muito pequena em relação ao risco que eu vou correr de haver uma inflação maior, de haver uma crise e a inflação começar a aumentar. Agora, eu vou fazer aqui uma pequena alteração aqui no parâmetro da inflação. Vamos supor que a inflação média ao longo do meu contrato não seja mais essa aqui de R$ 3,80. Vamos supor que haja uma crise e que a inflação média nesse período vá para 4,5% ao ano. Olha aqui na coluna da vantagem aqui, olha. Só vai ser vantajoso para mim até o sétimo mês. Mas, do oitavo mês em diante, eu já não vou ter vantagem nenhuma mais, já vai ficar mais caro. E se a inflação aqui for para 4,80% de média no período do contrato, aí já eu perco tudo, não tem vantagem nenhuma mais. Então, tem que tomar muito cuidado, é porque há um risco da inflação subir e o mutuário perder. Porque ele tem que pagar mais caro pelo seu imóvel. Então, tem que pesar bastante aí para ver se vale a pena ou não assumir esse risco. E aí vai depender de cada um, da disposição de cada um que quer apostar numa queda da inflação. Se você estiver apostando na queda da inflação ou na manutenção da inflação nos patamares atuais, talvez possa compensar o IPCA. Agora, se você acha que essa inflação pode sofrer uma alta e a média ficar um pouco mais acima do valor estipulado aqui no início, que é os 3,80, então vale a pena você optar pelo regime da TR. E por último, quero mostrar aqui os gráficos. Vou voltar aqui para 3,80 e agora vamos ver aqui o gráfico. Então, aqui eu tenho o gráfico da evolução do saldo devedor. No sistema da TR, o saldo devedor cai em linha reta. E no sistema do IPCA, que é a linha azul, o saldo devedor cai, mas de uma forma diferente. Ele é sempre maior, porque ele sofre correção, sempre maior do que no caso da TR. E aqui nós temos também o gráfico do valor das prestações, da evolução das prestações. Pelo sistema de TR, a prestação cai sempre, ela cai todos os meses e isso vai dar uma folga para o mutuário, depois de um certo tempo, que ele vai estar comprometendo um valor menor do seu salário, ou seja, da sua renda. Já no sistema indexado ao IPCA, as prestações são corrigidas em função do aumento do saldo devedor e elas crescem até um determinado ponto e um pouco depois da metade do contrato, elas começam a decrescer, começam a diminuir. Mas mesmo assim, ainda ficam maiores do que as prestações indexadas pela TR. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho